Meditações Diárias Todo o capítulo 39 de Gênesis nos traz uma narrativa fascinante sobre uma parte da vida de José, um jovem cheio de promessas, que é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e é levado para o Egito, onde a sua vida, o seu destino toma um rumo inesperado. Ele é adquirido por Potifar, um oficial do alto escalão na corte do faraó e é nesse ambiente luxuoso e intrigante que a trama se desenrola. José enfrenta várias tentações e desafios e ele se destaca não apenas pela sua impressionante habilidade em administrar os negócios de Potifar, mas também pela sua integridade inabalável. A fidelidade de José à sua fé e aos seus princípios é posta à prova quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. E o que acontece a seguir é uma lição, uma lição de caráter e de determinação, pois José se recusa a trair o seu patrão e a pecar contra Deus. A história de José nos ensina a importância da perseverança e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias desafiadoras que nós possamos enfrentar na nossa vida. José é injustamente acusado e lançado na prisão. Ali, ele não perde a sua resiliência e sua integridade. Ele conquista a confiança do carcereiro, que o coloca como responsável pelos outros prisioneiros. A bênção de Deus continua a acompanhá-lo e ele prospera, mesmo em um ambiente hostil. A mensagem aqui, amado irmão, amada irmã, é profunda. A fidelidade de José a Deus não é abalada diante das circunstâncias difíceis. Essa história nos inspira a confiar na soberania de Deus e a encontrar esperança e propósito, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. José é um exemplo de como a bênção de Deus nos acompanha, não importa onde estejamos, se permanecermos fiéis a ele. Que essa mesma bênção seja derramada sobre a sua vida. Amém. Meditações Diárias Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.